Olá, iniciamos o ano, né? E assim iniciamos também aí um treinamento pro Grupo Alfloro, esse Grupo Alcoó de Ministros, fantástico, e talvez ficando melhor aí, né? Com a entrada de novos líderes, nova liderança em todo o Brasil e fora dele. E nesse treinamento eu vou estar passando pra você aí as facilidades de você navegar no teu próprio site, no teu site de negócio de Tmall, acessando o link TmallCity através da URL abaixo, né? TmallCity.com.br, barra FRM, underline login.as.px Observar, muita atenção, todas as dicas, muito importante isso. Se você não entendeu direito, não se preocupe, é vídeo, você repete, volta, quantas vezes quiser, até dominar completamente o assunto. Dedique um tempo exclusivo pra isso, muito importante. Esse é o teu negócio próprio que vai te proporcionar ganhos aí, fantásticos, maravilhosos, né? Resultados realmente especiais. Então é muito importante que você entenda. Com muito cuidado. Saber como funciona vai te evitar perder muito tempo. Tempo aqui nesse projeto vale muito dinheiro, né? Sou o seu patrocinador, portanto, não se acanhe em me procurar aí pra saber novas informações, pra tirar dúvidas, mas por favor, faça isso somente após assistir o vídeo por completo, porque muitas das tuas dúvidas agora, né? Antes de vê-lo, serão sanadas aí. Entenda que eu preciso fazer você ganhar bastante dinheiro, pra que eu ganhe um pouco mais aqui. É assim que funciona esse negócio espetacular, né? A primeira página que você vai ter acesso, então, é a tua página de login de usuário, onde você vai colocar o usuário e senha, né? E assim que você colocar, você já tem esses dados, você vai clicar em entrar, vai ter acesso, então, à primeira página do teu escritório virtual, aonde aparece o teu link de divulgação de loja e página. É importantíssimo! Este link é o link que você vai utilizar pra passar pros teus clientes. Observe que aqui eu estou dando um exemplo e aqui está o meu ID, 6321. Então, copie o da sua página, não é aqui do treinamento, não. Senão, você vai mandar teu cliente lá pra minha loja, comprar na minha loja. Vai ser legal, não vou ficar bravo, não. Mas tome muito cuidado com esse detalhe, viu? Então, tá aí, né? Depois, na sequência, você tem, então, dentro dos itens associados, loja, rede, financeira e relatório. Você tem aqui associado, aonde você tem o editar dados de associado, onde você pode alterar e deve alterar sua senha, informar os seus dados bancários. Muito importante, porque a grande maioria não informou e vai ficar sem receber as comissões depois aí, porque não tem os dados da conta, né? Ver se o seu e-mail é o e-mail real, o teu e-mail preferencial. Se não for, pode substituir pra você receber todos os informes da Tmall, né? Quando desejar fazer o upgrade platina, tá ali o upgrade cadastro, é só clicar ali e fazer tranquilamente. Se quiser informar reuniões, que eventualmente você estará fazendo aí em locais específicos na tua cidade, informe aqui, nesse campo, reunião de negócios, pra que esteja no calendário da Tmall, né? Na página da Tmall oficial e será vista por todo mundo. Se quiser imprimir o contrato, seu negócio é o próprio da Tmall, tá aí disponível e imprimir o contrato, é só fazê-lo. Depois vem em lojas, né? Tmall Shopping Associado. Essa é a sua loja de compra, onde você vai poder comprar todos os produtos Tmall a preço de custo, né? Pra eventualmente, pra, né? Obviamente vendê-los aí a preço de varejo. O cálculo de julho. Tem a tabelinha aí, você pode acioná-la aí e calcular aí para compra prazo. As tabelas de frete, qualquer estado do Brasil, né? E até fora dele, você já vai ter esse campo disponível. Rede. Você está começando agora, né? É o teu primeiro acesso a teu escritório virtual. Obviamente, você ainda não tem uma rede formada, ainda não começou a cadastrar pessoas, então você não vai conseguir visualizar nenhum informe aí. Mas vai estar disponível, onde, com o desenvolver do negócio, você vai ter aí uma rede relacionada dos seus indicados, afiliados direto, nome, telefone, cidade, situação, posicionamento da rede binária, crescimento da perna binária, rede codificada linear, resumo linear, vai estar tudo aí disponível para você dentro do teu escritório virtual. O legal é aqui, é o que eu mais gosto, o departamento financeiro. Você vai poder ver, baixar o PowerPoint de apresentação do plano de marketing, vai ter carnê de benefícios aí para o futuro, extrato diário de seus ganhos, todos os ganhos que acontecerem diariamente vão aparecer atualizados aí. Bônus detalhado de ganho, quem gerou, o dia, valor, os pontos, resumo financeiro, tem um resumo de seus ganhos atualizado diariamente. Cada entradinha que tiver lá, você recebe um e-mail avisando e você já entra aqui, já vê quem foi que gerou, a opção de utilizar o seu saldo de mal para pagar a franquia de afiliados, etc. Depois, com o passar do tempo, você, aí na prática, você vai estar aprendendo muito sobre, e vai gostar muito dessa área, como eu também gosto. Depois, em relatores, você tem relação dos seus pedidos de compra finalizados, a forma com que efetou o pagamento, tudo reacionadinho. Relação das palestras que realizou, para fins de sorteios e prêmios, que a Timó vai estar passando aí, repassando para os palestrantes, é muito importante que você aprenda e faça um treinamento, inclusive, Timó, para ser palestrante. Bordeiro o Master, o resumo de todas as premiações mensais e anuais, como palestrante oficial e ou treinador. Depois, nós partimos aqui para uma segunda parte, onde eu vou te mostrar como você vai cadastrar novos associados. Muito fácil, tem aqui o campo, o primeiro quadrinho aqui, cadastro de novo associado, clica nele, vai abrir um campo, cadastro de novo associado, pedindo o login do patrocinador, que obviamente vai ser você, você vai colocar os seus dados do patrocinador, com o exemplo do meu aqui, clica em verificar, já vai aparecer uma outra página, aparecendo os dados do patrocinador, você vai confirmar, se são seus dados mesmo aí, marca essa caixinha do lado, confirmo, e clica em confirmar. Pronto, aparece, escolha o país do seu novo associado, ou comprador, afinal, você pode vender em todo o planeta, você é um distribuidor internacional, clicou aí, Brasil, já vai aparecer o campo de cadastro, você coloca todos os dados legítimos, aí clica em continuar, ele vai te remeter para uma página, onde você vai colocar todos os dados do seu afiliado, que você vai estar ajudando a cadastrar, e partir para a área de pagamento, para efetuar a compra de produto, você vai orientar o teu cliente, então, clicar em Tmall Shop, uma vez que ele faça isso, também vai abrir outra caixa, com o Tmall Shop, colocou o teu nome de usuário, confirmou, novamente aparece a página, para confirmar o país, do seu comprador, olha que legal, você é um distribuidor mundial, internacional, escolha o país do teu cliente, se ela é da China, coloca a China, e você será remetido para a página de venda, e ele vai escolher aí os produtos, no preço do país, que é cobrado no país, ele vai colocar aí, colocar na caixa de um carrinho de compras, e pronto, será remetido a essa caixa, aonde ele escolhe a forma de recebimento, SEDEX ou PAC, clica em finalizar, o sistema já leva ele para uma área de pagamento, e logo você estará recebendo as comissões, por essa atitude, importante, para que suas vendas alcancem, resultados compatíveis com o seu esforço, eu sei que será muito, de divulgação, esforços com resultados positivos, na conversão, de interessado, para comprador, e, obviamente, obter ganhos inimagináveis, é imprescindível, um profundo conhecimento dos produtos, e seus benefícios, por isso, sugerimos que você assista o vídeo apresentação, a vídeo apresentação, que eu fiz aí, com muito carinho, e treinamento, do Cirocimol, explicando detalhes, do funcionamento desse magnífico produto, benefícios, em nosso canal de vídeos da Vimeo, está aí embaixo, o endereço, copie, e acesse, importante também, fique muito atento, estaremos elaborando novos vídeos, treinamentos, sobre atendimento padrão Tmol, script de sucesso, na abordagem em venda, treinamento, Top H+, treinamento, no Max EPR, treinamento, Max Lean, treinamento, kit de saúde de boa forma, treinamento, produtos ortopédicos, enfim, vamos estar providenciando tudo, para que você tenha, aí, o maior resultado possível, com o menor esforço, aqui estão meus dados, para contato, é muito fácil me contatar, você já tem, obviamente, aí, muitos detalhes, sobre os contatos comigo, e eu estou à disposição, para te auxiliar, preciso, que você tenha um sucesso, incrível, como nós estamos tendo, forte abraço, até a próxima.